Acesse lojabuscanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só um lugar. Lembrando o cupom do BSCONTO SOLO, site da descrição. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer quais personagens dos animes, mas parecem com os personagens dos Vingadores em termos de poder. Lembrando que é a minha opinião, então se vocês tiverem outros personagens, comentem aí embaixo, beleza? Enfim, sejam mais gelões então, bora lá. Vamos começar com o Hulk. Pra mim, um personagem de anime que mais se parece com o Hulk é o Eren do anime Sting aqui no Kyojin. Se pararmos para observar, os dois têm mecânicas bem parecidas. O Hulk sempre aparece quando o Bruce Banner tá com muita raiva ou precisa lutar de qualquer maneira. Ou seja, um monstro que surge a partir de um humano. O Eren é a mesma coisa, sempre que fica putaço da vida ou precisa muito lutar para proteger alguém, ele se transforma em um titã. São monstros diferentes, porém bem iguais no conceito. Próximo temos o Thor. Eu selecionei dois personagens aqui, o Sasuke Uchiha do anime Naruto Shippuden e o Enel do anime One Piece. O Sasuke porque o principal alimento que ele usa é o raio, seus xidoris, haki, flechas de indra e tudo mais. E como sabemos, o Thor é o deus do trovão, então ambos têm elementos interligados. Mas o Sasuke ainda tem um aspecto de uma divindade também, no caso por causa de seu renegã, que é um olho supremo. E vale lembrar que ambos têm um aspecto de vingança por causa de seus irmãos também. O Thor quer destruir o Thanos por ter matado seu irmão Loki, o Sasuke e a vingança pelo seu irmão Itachi. Já o Enel também por causa de seus poderes que envolvem uma logia que pode manipular a eletricidade e tem tudo a ver com o Thor. Sem contar que o Enel foi apresentado como um deus de Skype e como sabemos, o Thor também é uma divindade. Mais um, esse não é um vingador, mas é o vilão deles, então merece seu lugar na lista, o Thanos. O personagem que na minha opinião é um pouco parecido com o Thanos nos animes é o Frieza do anime Dragon Ball Z. Tá, sabemos que o Frieza não quer harmonia do universo, bem como não se importa com nada além dele. Mas tanto o Frieza quanto o Thanos deve destruir em contávias civilizações e planetas, seja para adquirir poderio militar ou trazer harmonia. Ambos são seres incrivelmente poderosos e são os vilões que tocam o terror em várias galáxias. Aí eles têm a cor roxa em comum também. Próximo temos o Capitão América. Esse aqui pra mim foi um dos que realmente mais pareciam e eu quero a opinião de vocês também. Eu escolhi o All Might para representar o Capitão América. Analisando a história do Capitão bem resumidamente, ele era um humano fraco, sem força ou poder que possuía uma grande determinação e após testes e experiências, ganhou uma força sobre-humana e se tornou um líder e herói para todos. A premissa do All Might é a mesma, um garoto fraco, sem individualidade, mas queria salvar a todos e se tornar um novo símbolo da paz. Recebeu o One for All de presente da sua mestre e com isso se tornou um líder e herói para todos. Ou seja, há muita coisa em comum entre esses dois. Em frente temos o Homem de Ferro. Pra esse Vingador, eu escolhi os Cavaleiros de Ouro do Anime Sensei-yá. Foi difícil escolher alguém aqui, eu admito pra vocês. Pensei em muitos personagens, mas poucos me remetiam ao Tony Stark. Os Cavaleiros de Ouro foram os mais próximos pra mim. Guerreiros que querem proteger a Terra a todo custo, mesmo que suas vidas sejam sacrificadas para isso. Usam uma armadura para aumentar os seus poderes e todos são extremamente confiantes de si. Características que me lembraram bastante o Homem de Ferro. Mas e pra vocês, quais outros personagens de animes representariam bastante o Homem de Ferro? Continuando, temos a Viúva Negra. Pra essa Vingadora, eu trouxe a Kami do Anime Akamehaki. A Viúva Negra é uma espião, uma assassina que tem fortes ideais e é muito leal e começou a lutar pelo bem. E eu vejo muitas das características de Nakame. Ela também é uma assassina, também tem ideais fortíssimos e tá sempre lutando contra os mais fortes a favor de salvar as pessoas de bem. Próximo, aí temos o Gavião Arqueiro. A minha opção de personagem aqui foi o Ishida do Anime Bleach. E eu admito pra vocês que também foi difícil pra mim escolher alguém aqui. Eu trouxe o Ishida porque ele é especializado em usar arco e flecha e possui uma mira bastante certeira e letal. E isso traz muito o Gavião porque sempre vemos ele destruindo as batalhas com seu arco e flecha e suas habilidades de espião. Mais um e temos o Máquina de Combate. O Máquina de Combate é um Vingador que eu particularmente conhecia muito pouco. Mas galera, pra quem assiste anime, é impossível não olhar pra ele e interligá-lo com o Alfonso do anime Fullmetal Chemist Brotherhood. Ambos possuem armaduras bastante semelhantes e lutam pelo bem. E por isso, essa foi a minha escolha aqui. Em frente, temos o Homem-Formiga. Bom, pra esse Vingador eu quase deixei pra vocês escolherem o personagem. Porque eu realmente não lembrava de ninguém e isso é real, galera. Mas me veio na cabeça, bem no finalzinho, uma personagem que é a brandista do anime Fairytale. E pra quem não conhece, ela possui uma magia conhecida como Comando T, Ampliação ou Redução. E basicamente permite que ela aumente ou diminua toda e qualquer matéria que ela desejar, o que inclui magias e pessoas. Então foi o mais parecido com o Homem-Formiga que eu lembrei, já que ela pode se diminuir ou se aumentar da forma que ela quiser. Continuando e temos a Capitã Marvel. Para a Capitã Marvel, me veio diversos e diversos personagens do anime Dragon Ball Z em mente. Principalmente Kaulifla, Android número 18 e o Goku. O pessoal tá ligado que quando o Capitã Marvel fica putasso, ela se parece muito com o Saiyajin. Até mesmo a sua pseudo transformação. Na minha opinião, a Kaulifla e o Goku representariam perfeitamente a Capitã. Tanto em termos de poder bastante variados, quanto em força e o mais semelhante possível de uma transformação. Mas também tem a Android 18 que me remete demais a Capitã Marvel. Prosseguindo e temos o Rocket. Sério é que me veio instantaneamente na cabeça o personagem Lindbergh do anime One Piece. Ambos são animais bem parecidos. Ambos amam armas e tecnologias para derreter seus inimigos na porrada. E estão sempre ali lutando pelo bem. Em frente temos o Visão. A minha escolha para o Visão foi bem complicada porque sempre me remetia a vários ciborgues que existem nos animes. Como por exemplo o Genos do anime One Punch Man e o Frank do anime One Piece. Mas eu queria trazer alguém que fosse um robô por inteiro. E o personagem que mais me trouxe isso foi o Android número 17 do anime Dragon Ball Z. Ambos são máquinas bastante poderosas. Cada um deles possui como diferencial nas suas lutas sua inteligência aprimorada. Capacidade de resistência muito maior que o humano. E ambos são bastante calmos e calculistas e entre outras coisas. Bora agora com a Feiticeira Scarlet. Me desculpem mas essa é outra vingadora que eu conheci faz pouquíssimo tempo. Mais uma personagem que me lembra demais a Feiticeira é a Merlin do anime Nanatsu no Taizai. Ambos são magas extremamente poderosas e que podem causar grandes estragos caso queiram. São personagens que não é muito legal quando são suas inimigas. Continuando e temos o Homem-Aranha. E galera eu deixo aqui pra vocês a opção de escolher qual personagem dos animes mais parece com o Homem-Aranha. Sério eu passei horas e horas pensando em alguém e não viam ninguém em mente. Como é um Vingador muito importante não poderíamos deixá-lo de fora. Então quero muito a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Nosso próximo Vingador é o Doutor Estranho. Pra esse personagem me veio o insta na cabeça o Rei Mago do anime Black Clover. Como sabemos o Doutor Estranho é um mago poderosíssimo que possui poderes interligados com o tempo. Assim ele se torna um guardião de outras realidades. O Rei Mago é um personagem muito semelhante. Ele também é um mago mais poderoso de todos, possui uma força inigualável e porventura sua magia é totalmente ligada ao tempo. Ou seja, é o personagem mais parecido pra mim. Vale lembrar que a Merlin do anime da Natsu no Taizai também cairia bem a calhar aqui. Ela também é uma maga poderosíssima e possui uma magia que pode controlar o tempo da forma que ela quiser e dentre outras. Para finalizarmos e vamos com o Pantera Negra. Eu pensei em muitos, mas muitos personagens que poderiam representá-lo bem nos animes. Mas o que na minha mente mais se aproxima com o Pantera é o Robloot do anime One Piece. Ele possui uma Zuan que permite que ele se transforme totalmente ou pela metade em um leopardo. Não é bem uma Pantera, mas ambos são felinos bastante rápidos, ferozes e com garras bastante afiadas. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela. Confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa ganho de players. No mais é isso, tamo junto galera. Muito obrigado por ficarem até o final. Até uma próxima, valeu!